Espírito Santo Espírito Santo, abre o meu coração Espírito Santo, abre os meus olhos outra vez Pois eu quero ver Sim, eu quero ver, quero te ver, Jesus Pois eu quero ver Sim, eu quero ver, quero te ver, Jesus Pois eu sei que os teus olhos são como fogo Teus cabelos são como a lã Tua voz tem o som de muitas águas Jesus, tu és belo Pois eu sei que os teus olhos são como fogo Teus cabelos são como a lã Tua voz tem o som de muitas águas Jesus, tu és belo Jesus, tu és belo Jesus, tu és belo Jesus, tu és belo Não há outro como tu Jesus tu és belo Não há outro como tu Jesus tu és belo 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 Não há outro como tu Jesus, tu és belo Não há outro como tu Jesus, tu és belo Não há outro como o nosso Deus Do meu coração transborda Boas palavras a respeito do nosso rei Pois eu sei que ele é o mais belo entre milhares O mais belo entre milhares Entre os filhos dos homens Sua famosura capturou meu coração Meu coração transborda Nosso coração transborda de boas palavras 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 A respeito do nosso coração transborda de boas palavras Sim, Senhor, nosso coração transborda de boas palavras E nessa noite nós queremos dizer que tu és o mais belo entre milhares Nosso coração transborda de boas palavras E nós podemos cantar a respeito da tua beleza, da tua grandeza e do teu valor Nós te amamos, Jesus Amém? 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 Amém?